Sasha perde a timidez e manda uma mensagem pra Xuxa. Você já vai falar. O que é inacreditável é que ela vai falar agora. Ah, não duvide. Ah, não falei? Duvido. Ela vai falar. Duvido. Eu também duvido. Duvido. Então vamos lá. Duvido. Mãe, parabéns. Parabéns pela mulher incrível que você é. Você tem um coração tão, tão lindo, tão lindo. Eu tenho tanto orgulho de ser sua filha. Muito, muito. Você é a mulher mais carinhosa, humilde que eu conheço. Eu te amo muito, muito. Ah, você também é a mais teimosa e cabeça dura. Mas eu te amo mesmo assim. Desse jeitinho. Tá? Aproveita muito, muito, muito hoje. Beijo. É, todo mundo sabe o quanto que a Sacha é tímida e você não sabe, não faz ideia do quanto foi difícil conseguir esse depoimento dela. Tio Blatt? Foi você, Tio Blatt? Conseguiu? Foi, Tio Blatt? Deve ter sido. Por isso que eu achei inacreditável ela ter falado pra você, realmente. Inacreditável. Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Todo mundo sabe a minha vontade que era pra eu ter mãe, ser mãe, né? Ter uma filha. E eu queria ter uma filha. E eu botei na minha cabeça, os 20 e tantos anos, 25, 24 anos, que eu ia ter uma menina e do signo de leão. Veja, porque eu já imaginava que ela ia ser esse leãozinho aqui, ó, ia, sabe? Ia ter assim e tal. Aí depois veio aquele filme do Simba, aí eu queria levantar o bebê que nem o Simba. Eu viajei, viajei na maionese, fui em cima, acreditei, cheguei pro Caetano Veloso e falou, por favor, quando eu ficar grávida, você canta na minha barriga que eu vou ficar grávida e eu quero que ela vai ser do signo de leão. Ele falou, você está grávida? Não, não, quando eu ficar. E só depois de 10 anos que eu fiquei grávida e eu sabia que ela ia ser assim. Eu sonhei ela com essa cor de cabelo, com essa cor de olho. E todo mundo dizia, ah, ela vai ser loira de olho azul. Eu dizia, não, não vai ser, não. E a minha mãe chama ela de pinturinha, porque ela já acorda com, parece com os cílios postiços, com a boca pintada, ela já tem essa coisa toda assim. E ela é do jeito que eu sonhei, impressionante. Então, se a Sarah fala que eu sou uma baita de uma mãe, ela tem que saber que ela é tudo que eu queria. Tudo. Tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.